453 municípios vão receber recursos para investir na melhoria da estrutura das farmácias hospitalares e também nos centros de saúde. O dinheiro é do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica. São 17 milhões de reais para estruturar os serviços e melhorar o acesso aos medicamentos. Os municípios selecionados têm até 100 mil habitantes com população extremamente pobre e são alvo do plano Brasil Sem Miséria.